Bom dia, sexta-feira, dia vinte e nove de março de dois mil e dezenove. Excepcionalmente, oito horas em São Paulo. Começa agora o programa do Moção. Vai, potência, sextou, vai, bom dia. Chama, 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 que a vinheta tá, a vinheta é do ouvinte, negarada. Bom dia, bom dia, bom dia, duvido que a Globo e o Lamponi, Jornal Nacional, Bani, comece desse jeito com o ouvinte. A vinheta é do ouvinte, vocês é que manda aqui nessa chibata, bom dia. Vamos lá, pessoal, bora do Moção, a partir de agora aqui na Rádio Mix, ao vivo nesta sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, chama, 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 chama na grande papai. Sexta-feira, 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 todo mundo animado, dia abençoado pra você. Hoje vai dar tudo certo, hoje é que vai mesmo. Hoje é dia de tirar pedra do rim pra calçar a sua rua, feito DJ Edivaldo, conhecido como Raquinho de Osasco. É sexta-feira, papai! Oi, Moção, bom dia, seu lindo. Adoro começar o dia nesse trânsito ferrado de São Paulo com você, C10. Beijo pra você, Fabrício, amo sua risada. Beijo! Que é a Adriana do Grajaú. De novo, de novo, Adri, Grajaú, girando São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é dia sexta-feira. Hoje é dia de esquecer o avô na roda gigante com o labirintite. Hoje é dia de conversar com o motorista do busão. O trajeto todinho só padeceu pela porta da frente a sexta-feira. Fala, potência! Hoje é sexta-feira e eu tô de férias, busão! É o Jorge de Osasco, rapaz, é nóis! Chama, chama, Charles, chama, chama. Chamou das palavras que eu mais gosto de dizer. Chama, Charles, chama, chama. Chama, Charles, hoje é dia sexta-feira. Hoje é dia de persistir nos sintomas sem consultar um médico, hoje é dia. Hoje é dia de cumprimentar a amiga com um beijinho na frente da esposa só pra fazer o Mauá sexta-feira. Oi, bom dia, moção. Eu sou a Ângela, falo aqui de Mauá e tô ligadinha todos os dias. Um beijo. Cheiro sua anja, é uma anja. Ela de Mauá, no São Paulo, girando. Bom dia, Brasil. Hoje é dia sexta-feira, dia de apertar três vezes a descarga só pra chamar a loura do banheiro. Um perigo. É o novo, um perigo monstro. Hoje é dia. Hoje é dia de atrasar o IPVA do carrinho de mão na sexta-feira. Bom dia, bom dia. Chama, chama, filho. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, hoje é dia de derrubar muro com sarrada. Chama, 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 chama. Hoje é dia de alugar roupa social só pra chupar manga, sexta-feira. Bom dia, moção. Bom dia, galera da Mix. É, programa tá demais. Beijos. Cristiane Dantas, da Zona Norte, São Paulo. Bora, queria ir, bora, queria ir, bora São Paulo, girando. Brasil, bom dia, bom dia, bom dia. Chama, chama. Chama na sexta-feira, papai. Essa é a hora do Moção aqui na Rádio Mix. Só mais uma, vai. Bom dia, potência. Aqui é o Ricardo da Vila Ré. É, sextou, sextou. Ei, velho. Sextou, sextou. Hoje é dia de comer aquele salgadinho chito e passar o dedo na venta do crush. Só pra atisar. E aí, velho, preparado pra mais uma sexta? Sexta-feira, todo mundo tá preparado. A gente tem que se preparar pra segunda, né? Que é daquele jeito. Que a segunda fosse boa, se chamar de primeira. Hoje é sexta-feira, você esquecendo os problemas da vida e se lembrando que o milho é duro, mas por conta do fogo ele fica molinho e vira pipoca, né? Praze de vovó. Praze da vovó de hoje pra lhe animar. É transformação, é o fogo que lhe transforma. É isso aí. Sai do canto, vamos embora, sai da zona de conforto. Vamos trabalhar, sorrir pra vida. Mais um dia pra gente aproveitar um dia de aprendizado. Então, ó, é sorriso no rosto. Agora, deixa eu falar. Essa semana, a internet ficou chocada. Chocada. Não é galinha, mas chocou. Olha, a internet não está preparada pra esse tipo de situação, velho. Viu? Ela tem que evoluir muito pra lidar com esse tipo de situação, né, velho? Tem isso também. O que que aconteceu, velho? Aquela youtuber vegana que mora na Califórnia... Ela é famosa. Ela é famosona, né? É famosa que a gente não sabe o nome dela. Que sacanagem. O que que aconteceu, velho? Ela foi flagrada... Presta atenção. Comendo peixe! Peixe! Ela é vegana! No Pog! É vegana e estava comendo peixe, velho! Que é um absurdo! Eu vou deixar de seguir ela agora! Mas eu não sigo, porque eu não sigo, não. Mas se eu sigo, eu deixo. Se você seguisse, você deixava de seguir. Eu deixava de seguir agora. O que aconteceu? Os milhares de seguidores ficaram enfurecidos, velho. Porque ela pregava uma dieta sem carne de origem animal. Só pode comer fruta, só pode... Verdura, legume... Mas ela estava enganando a galera. Está vendo? Ela estava enganando os fãs. Está vendo aí como são as coisas? E a enquete de hoje é sobre isso. É? Dá um Google aí que você sabe que essa mulher é vegana que enganou os fãs. Ela é famosa. Ela escreve em espanhol, em inglês. Ela tem milhares de seguidores. E estava escondidinha ali. É. Plagraram ela comendo peixe, velho. Ela mandava os fãs comer alface e comendo peixe. Comendo as coisas boas, comendo tudo com molho. É muita sacanagem. Está vendo? Quer dizer, a pessoa fala uma coisa e faz outra. E os bestos estão aí morrendo de anemia. Aí a gente... A enquete de hoje é sobre isso. Você conhece alguém que prega uma coisa e faz outra? É. Você conhece aquele famoso ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É isso aí. Vou dar uma história pra gente. Por exemplo, meu vizinho reclama do meu cachorro, Jupi. Mas ele tem uma TV a gato. Ele reclama do Jupi porque ele não gosta de animalzinho. É, ele não gosta daquilo. Late muito, não sei o que, não sei o que. Aí tem um gato naquele gato neto. Como é que pode reclamar? Não tem moral pra reclamar. Não tem moral, né, velho? Tem mais aí a nutricionista que passa uma dieta pra você. É, não tem pra você ir pra nutricionista. Não, porque o senhor tá velho, tem que ter que cuidar, tem que sair colesterol, pressão alta. A única coisa que sobe lá em casa é a pressão. Aí o nutricionista passa uma dieta severa, mas ela é acima do peso e vive comendo doce. Não pode. Não dá, não dá, né? Agora, se ela é nutricionista, tem que dar um exemplo. Então, a partir de agora, 981801000, você participa mandando a sua resposta, contando a sua história aqui pra gente. No final do programa, tem a notinha de cem reais, hein? Seisão, quer ganhar seisão? Pega o microfone, bota o dedinho, manda a enquete de hoje. Você conhece alguma história ou alguém que paga de bozinha, mas que faz tudo errado? Aquela pessoa que faz o que eu digo, não faz tudo errado. É a pessoa que prega uma coisa e faz outra. Por exemplo, aquelas que pagam de sanquinha, mas são mais rodada que bolinha de desodorante rolando. Traga uma coisa e faz outra, vai. Vamos lá, pessoal. A partir de agora, 981801000, começou, veio! Chava, chama, chama. Ei, mução, eu quero o meu cenzão. Ei, mução, eu quero o meu cenzão. Bom dia, pessoal da Mix. É nóis. Quem não pegou hoje é sexta-feira? É sexta-feira, aqui de pegar nem de ser com uma gripe, uma catapora, um sarampo, né? Para ganhar a terra. É nóis. 981801000, WhatsApp da Mix. Alô do Zap. Alô do Zap. Vamos ver quem tá escutando aqui. O pessoal, negado do grupo, toma o café e depois me expresso. Bom dia, Fabrício. Bom dia, mução. Bom dia. Vamos lá, mais um dia de caminhada. Ouvindo a hora do mução, que é bom demais. Aqui é Itácia da Penha. Muito bem, Itácia. Vamos caminhar, já que a gente tá correndo atrás do prejuízo. Itácia, sua príncipe. Itácia. Olha que nome lindo. Bonito, né? Itácia. Itá, pedra. Itácia, poderosa, pedra porcerosa. Será, hein? Você inventou agora. Você inventou, velho. Ela que é mais rápida que conversa de elevador. Oi, tudo bom? Tô, gente. Pronto, Deus. Tem gente que mora no primeiro andar, que é pra não puxar a conversa. A mulher que é uma banana de dinamite na vida de um cacho eletrônico. Pense num pipoco. É um estouro. Estouro de mulher. Bom dia, mução. Aqui é o Elton, de São Paulo. Mução, hoje é sexta-feira. Hoje é dia de dar aquele rolê com o Cenzão da Rádio Mix, que eu vou ganhar. Tá bom? Chama, chama, chama. Mas eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Valeu, mução. Fica com Deus. Chama, fica com Deus. E abençoado pra você também que é concorrendo. É o Cenzão no final do programa. Mande, participe da sinquete. Mande sua mensagem. Ele que é o homem que reclama mais que zagueiro da Argentina em jogo de copa. O homem que é a bisnaga de tinta, Caju, que deu aquele charme nos cabelos de Raul, viu? Bom dia, mução. Bom dia, Fabrício. Potência. Todo dia eu ouço a Mix, cara. Eu não vejo a hora de sair pra trabalhar. Vocês me motivam a ir trabalhar só pra mim no caminho, ouvindo a Mix. Tamo junto. Ricardo Carlos de Guarulhos. Valeu, Ricardo, para Guarulhos. O homem que é mais esticado que prestação de plano funerário. Você morre, ele fica pagando. Ele que é o professor de origami que ensinou o Silvio Santo a fazer aviãozinho de dinheiro. Esse manja, hein, velho? É, esse aí manja. Tu manja ou não manja, hein? Vamos lá. Alô do Zap aqui na Hora do Moção. Bom dia, Moção. Aqui é Adriane de Mogi das Cruzes. Eu ouço você toda manhã dirigindo aqui que eu sou motorista de aplicativo. Beijão, adoro vocês. Cheira o seu aplicativo. Ei, eu dou valor a pegar mulher de aplicativo, viu? É muito mais atencioso. Não, pega o carro, né? Pera aí, pegar o aplicativo. É, o aplicativo. Fica esse direito aí, velho. Você chama o aplicativo, né? Aí quando é Uber, outro 999, o que for. Vem a mulher. É mais educada, né? Trata você. Ferece balinha, tudo organizado. Mulher é muito mais organizado. O carro é um brinco. O carro tem revista, tem balinha, tudo organizado. Um cheiro bem grande, bom trabalho a todas as mulheres que são motoristas de aplicativo. Ela aí é a mulher mais pra frente que coluna de mochileiro. Você vê que não fica pra frente assim. Ela que é a semente de giração que matou a fome do louro José. Bom dia, Rádio Mix. Bom dia, Potência. Queria que vocês mandassem um beijo aí pro meu pai que curte o programa de vocês aí. O Nelson, de São Paulo, Vila Maria. Bom dia, bom dia pra todos aí. Bora, Nelson. Bora, minha Potência. O homem que fez a Jumentinho olhar pra trás. Um abraço pra você. O homem que é mais desligado que o microfone de marrone da... Ele que é tão apressado que conheceu a Chapeuzinho Vermelho quando ela ainda era verde. Bom dia, Moção. Bom dia, galera da Mix. Isso aqui é o Jefferson de Jukitiba. Hoje é sexta-feira. Chama, Potência. Chama, minha Potência, o homem que nunca morreu nem que inveja de quem morre. Aquele abraço, minha Potência. Obrigado pela audiência. Vamos embora. Ele quer o supra-sumbo do ramo do pato. Ele quer os dez reais de recarga no celular de Madonna. Dúvidas quanto ao imposto de renda? Você tira aqui, leão do Moção. Bom, presta atenção porque é muito importante que você faça a sua declaração corretamente. Pra não cair na malha fina, né, velho? É perigoso, é malha fina, a gente tá aqui pra lhe dar dicas sobre a sua declaração do leão do imposto de renda. Bom, tem uma dúvida aqui do nosso ouvinte. Agora, vamos lá. Moção, eu fiz uma cirurgia de fimose. Eu posso declarar como despesa médica no meu imposto de renda? Porque a Receita Federal considera isso como cirurgia de estética. O que será verdade? Essa é uma dúvida. Isso aí é verdade, não. Isso aí a Receita considera, não. Receita considera, isso aí é considerado como pequeno abatimento. Já que a redução é proporcional ao tamanho do rendimento. No caso do abatimento da sua fimose, a dedução será mínima. Já que ela é considerada uma microempresa. É pequenininha. O negócio é tão pequeno que o fisco pode até considerar como sonegação. Toma cuidado. Cuidado. Moção News. Moção News. Toma para as informações aqui no Moção News. Patrícia Poeta, conta que perdeu peso com mudança de hábito. Se você não conseguir mudar seus hábitos para emagrecer, você pelo menos mude para a Argentina, que lá peso é dinheiro. Pronto, resolveu. Mulher começou a dividir marmitas com amigas e perdeu 33 quilos, velho. Veja que mulher boazinha. Ela é administradora do grupo. Não basta emagrecer. Tem que engordar, seu amigo. Tudo de caso pensado aí, né? É, olha, tão boazinha. Não, come, come, é para tu engordar, eu vou ficar bem magra. Maísa, afirma que a infância passou depressa. Quem quiser que demore, é só passar a infância esperando o busão aqui no meu bairro. Você chega no ponto com cinco anos de idade e quando o ônibus chega, você já está casado. Já casou. Demora, hein, velho? Um pouco, né, né? Luan Santana diz que sorriso é contagiante e consegue falar a mesma língua em qualquer lugar. Ah, um sorriso vale mais do que mil palavras. É verdade. Mas se você for banguela, é melhor falar. De volta com o velho aqui na Mix, a enquete está rolando. Hoje falamos sobre... Hoje é sobre aquela pessoa que prega uma coisa, mas faz outra. Sabe que o povo afim chama Hipócrita. Como é que é o nome? Hipócrita. Hipócrita. Seu Hipócrita. Seu Hipócrita. Vamos ver as primeiras aqui, velho? Vamos. Só se for agora, hein? Certo. Alô, 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 um, dois, três. Bom dia, moção. Sobre a enquete de hoje, eu conheço sim. Eu conheço a pessoa que fala uma coisa, só que faz outra. O meu marido. Ele sempre reclama de algo que eu faço, só que ele faz a mesma coisa que eu. Beijo. Tá vendo aí o marido? Quer reclamar que é verde? Não, porque eu sei não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando a mulher vai ver, meia no meio da casa, sapato no meio da casa, fala que é mulher desorganizada, marido deixa a pia, todo cheio, cabelo na pia, cheio de cabelo no sabonete, não faz nada. Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vamos lá, mais uma. Fala a potência. Então, meu, uma pessoa que se faz de santinha e não é, é minha cunhada, meu. Ela se fazia de santinha, até que o dia que a gente descobriu que ela bebia. Aí agora ela despirocou, bebe na frente de todo mundo, tá nem aí. É nóis, aqui é o Daniel do Jardim Varginha, tamo junto. Eu pensei que ia dizer outra coisa, sabe? Até que a gente descobriu, acho que ela bebia, hein? Ai, 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 ai. Bom dia, Moção, bom dia, Fabrício. Bom dia. Eu sou a Patrícia do Tatuapé. Eu fui numa clínica de emagrecimento e todo mundo que trabalhava lá era a gordinha. Aí, acho que era melhor nem contratar, né? Bom dia a todos. É, não dá pra confiar, né? É, tá vendo? É igual a cozinheira que é maga, não pode. Não dá, né? É isso aí. Nove oito oito zero mil, essa é a enquete do Moção. Você pode participar. Ah, daqui a pouquinho vai começar aqui o Procon. Né, velho? É, você pode mandar também sua pergunta, grava aí, valendo seisão de uma reclamação, você pode mandar. Depois do Procon tem um fala, Moção, dúvida, pergunta qualquer. É, você manda aí de relacionamento, de emprego, qualquer dúvida, você manda aí o respondo, valendo seisão, grava aí. Muito bem. Você pode reclamar e pode perguntar. Também concorre aos cem reais no final do programa. Sim, sim, daqui a pouquinho. É, fala na enquete aqui que o pessoal vai continuar mandando, gente que prega uma coisa e faz outra. Vai. Eu tenho uma prima minha, a Jennifer Hawane, é famosa Jennifer Hawane. A gente tá em todas. É, é, ela disse que, assim, não, eu tenho um monil de limpeza. Uhum. Mas todo dia ela dorme sem tomar banho. Ai, ai, ai. Jory Volta aqui com a Hora do Moção. Eu quero ver o estrago, vamos embora, chama, chama, pense no programa Altamente Marromeno e chegou a hora de reclamar. Procon do Moção. É o momento em que você bota a boca no trombone aqui na Mix. É, você pode reclamar, vale no cem, são cem reais. No final do programa, vai, dá, ele chama, a Cunha. Bom dia, suas potências, tudo bom? Bom dia. Moção, aqui é o Eriban, motorista de aplicativo, eu tenho uma reclamação pra fazer. Como que a gente faz pra conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro nas corridas do aplicativo? Porque, olha, eu acabei de fazer uma corrida aqui de São Paulo pra Jandira. Quando eu fui ver, a taxa do aplicativo foi mais de 40%. Ai, ai, ai. Assim fica difícil, cara. Eu demorei 40 minutos pra terminar a corrida e agora tô voltando vazio pra São Paulo, no congestionamento, vou demorar 1 hora e 45 minutos pra chegar novamente. Ah, isso aí é o seguinte, o nome dele é Eriban. Eriban. Meu caro Eriban, você tá ganhando o seu pão no lugar errado. Oh, e seu nome, Eriban? O nome desse, você devia largar o Uber. Você tinha que ter uma van. Você tinha que ter um negócio de transporte escolar. Eriban. Eriban, seu nome tá dizendo às vezes. A profissão da gente tá no nome. Bom, o sinal, quando você foi concebido, quando você foi batizado, tava lá. Mas lá, seu pai já sabia disso. Vou botar Eriban, se ele vai chegar transportando menino naquela Eriban escolar, deixando menino Eriban. Então não, por exemplo, Van Petra. Van Petra. Era pra ser motorista de van, foi ser jogador das coisas. Ou do norte, de Javan. De Javan também. Tá aí, inventou, disse cantor, era pra ser motorista de van. Vá por mim, que vocês te lascam. Você tem certeza, né? 98180 mil, Eriban. Eriban. Tá na profissão errada. Vamos lá, mais um aqui pro condo Moção. Fala, Moção. Eita, bicho doido. Moção, a minha reclamação é a seguinte. a minha sogra agora inventou de fazer criação de pintinho e pediu pra eu ir lá e colocar a comidinha deles só que quando eu vou colocar a comidinha deles, adivinha os pintos ficam tudo à parte de mim ah, fala sério põe esse pinto pra lá, sai daí de trás Josefa Madalena da Silva Santos, Santo Amaro, São Paulo Josefa Madalena, Madalena Santos, São Paulo Josefa, a pessoa escrevendo o cabeçal Josefa Madalena, não seja ingrata com a vida, criatura pare de reclamar você não tem problema nenhum não, porque os pintos ficam correndo atrás de mim, minha sogra olha, veja o lado bom tem mulher correndo atrás justamente disso que tá correndo atrás de você tem gente que reclama aí de barriga cheia, tá vendo? isso aí, vamos lá, fala moção, 981-80-1000 você pode perguntar o que você quiser, vamos lá dúvidas, dúvidas eu preciso de um conselho eu gosto de homem maduro aí só cai novinho na minha rede aí eu não vou jogar fora, né? o que que eu faço? deixa eu ver se eu entendi, ela gosta de homem maduro é, você vê, um é reclamando de pinto correndo atrás outro é reclamando de homem maduro faça o seguinte pega o novinho mesmo, do jeito que não vai dispensar não hoje não pode dispensar nada mas não se esqueça se você pega o novinho, você pega ele enrola ele no jornal e deixa atrás da geladeira você vai ver aí, no outro dia ele tá bem madurinho é uma banana? é capaz de já, tem até ruga e pressão alta só tem que enrolar no jornal ela madurece vai rápido às vezes esse homem é um banana, né? fala moção bom dia moção, bom dia mix aqui quem fala é o William da Zona Sul de São Paulo moção, eu tenho uma dúvida o que que é rebolar na Jumbreula, cara? o que que significa isso? rebolar na Jumbreula é importante a pergunta, essa daí pode até cair no Enem é rebolar na Jumbreula é o mesmo que tremer no Cabo Jorge que por sua vez é a mesma coisa que se engraçar pelo Aloysio tu conhece o Aloysio, né? quem é o Aloysio, velho? não é o cabeça rachada e o pescoço, o Aloysio? sexta-feira também tem pegadinha pegadinha, aí é que tem pegadinha sexta-feira é o dia que o pessoal mais pega é, atenção, o chefe pega no seu pé e aí quantas coisas já tem o seisão da enquete é o seguinte, eu pedi aqui moção li pra dona Plácida conhecida com Pikachu vamos ver, diz que ela é popeira diz que pega ah, diz que ela é mais mansa que os pés da Jenga vamos ver se assim, se é bruta bruta, minha atenção mande aí bons pensamentos pra gente porque os meus pulambos ol, 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 ol tudo bem, dona Plácida? tudo bem é dona Plácida que tá falando, né? isso dona Plácida, é sobre os portamão que a senhora tem aí a gente tá pedindo que a senhora não deixe ninguém pegar não que a gente tá já chegando pra pegar esses portamão, viu? os pucomão, e tem aqui em casa, tem? tem muito aí tão dizendo que a senhora tá escondendo aí a senhora deixa a gente pegar eles, deixa oxe, que conversa é essa? quem tá dizendo isso? dona Plácida, o comentário aqui é esse agora deu nem isso na minha casa eu quero, meu filho isso é coisa do demônio isso é coisa do diabo e por que a senhora não deixa a gente entrar na sua casa? por que que eu não deixo? porque a senhora não quer que a gente pegue os portamão mas, meu filho, eu não tenho pucomão pode vir até o sargento, a polícia, todo mundo a senhora tá levando na brincadeira, dona Plácida o negócio é sério ah, meu filho, vocês têm... você começa assim isso é gente que não tem o que fazer eu tenho a culpação, tchau tchau não eu vou jogar minha pokebola pra você, viu, Pikachu? seu freio, seu viado, seu corno corno? será que pegou um ar, hein? eu não sei nem se eu ligo de novo vou mudar aqui, vou mudar de novo deixa eu pegar ó, vou grito ó, bom lido ó, pela minha oi, então faz favor, vem aqui eu tô esperto lá aqui em casa quanto tu conheceu a tua mulher? ela é velha, é Pokémon? esse pucomão não tá na pucomulha não, cara é uma mulher velha? ó, o seguinte, a senhora a tua mulher, tu falou que eu arranca ele, sabe? o neto se agarra com Pikachu procura falar o que fazer, eu filho chame, 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 é hora de pegadinha clássica daqui a pouquinho, né, velho? daqui a pouquinho, agora enquete, vamos ver vale no seisão, daqui a pouquinho tem cem reais pra você aqui na Mix vamos ouvir mais algumas respostas aqui as últimas de hoje, vamos lá bom dia, Musqueira, Angela de Guarulhos enquete de hoje, eu conheço uma pessoa que prega uma coisa e faz outra sabe quem é? eu mesma, euzinha, a própria tipo assim, a minha filha tem o Facebook dela, tem as redes sociais aí quando aparece uma pessoa que quer conhecer ela eu pego e falo, ó, você não fica saindo com ninguém de internet não, você não vai sair pra conhecer ninguém de internet e eu faço o que? exatamente ao contrário só nos contatinhos da internet é, quem é desse jeito? ó, quem você viu ali, a pessoa não, não vai não, mas ela fica nos contatinhos é, ladrona fala, Musão Musão, aqui é o Carlos Uber de São Paulo Musão, eu tenho o meu vizinho, o seu brechó Musão, ele vive pregando pra gente pessoal, não bebe não, porque vai estragar a vida de vocês não bebe porque é ruim, é isso, aquilo, outro mas eu já entendi qual que é a dele, Musão ele não quer que a gente bebe pra deixar tudo pra ele porque ele vive bem pelos cantos você passa depois do meio dia, você encontra ele mais são é isso aí, Musão tamo junto é isso aí prega uma coisa e faz outra tem gente que diz, não, tô fazendo dieta aí você vai de madrugada na geladeira a pessoa tá assaltando a geladeira mais uma, vamos lá Musão, eu tenho uma prima que ela adora falar do marido da vizinha né, aí um certo dia tava lá a vizinha brigando com o marido e minha prima pegou e falou assim olá, já tá brigando com o cafajeste que não presta cinco minutos depois aonde minha prima tava lá, beijando o cafajeste vem se eu aguento com um negócio desse rapaz é, mas sim foi consolar, né é um consolo, né e aí, velho vamos encerrar então aqui a enquete vamos encerrar também eu conheço um cunhado também que diz que não é folgado mas vive usando roupa dos outros chega lá em casa e aparece essa camisa dá certinho pra mim aí vai trabalhar depois eu devolvo não devolve mais é um folgado, né é, bicho vai falar não pode ver um sofá quando você viu um sofá tem um cunhado deitado agora sim hora da clássica dona romana conhecida como pé de coelho tem um pezão que é uma monstra o coelho tem um pé grande? tem, o coelho é pequeno tem um pé que é um monstro aí, vamos ver aqui a parte traseira dele é bem grandona, né mas o que me impressiona no coelho eu até falei ontem é ele botar um ovo num 52, né como é que consegue, né como é que pode ter a saída de emergência tão pequena vamos ouvir então vamos lá pé de coelho pense, como ela vai ficar quando chamar pelo apelido alô alô, dona romana é dona romana da lanchonete, né é opa, como é que é a senhora dona romana tô bem, com a senhora tudo bom, engraçado é um prazer eu não conhecia a senhora, não que obrigada assim, eu não conhecia pessoalmente assim conhecia só da lanchonete, né e como é que é por aí romana, tudo bom? tá bem tudo bem, graças a Deus e seu expedito? tá, tudo em paz graças a Deus tá certo ai romana, é o seguinte quando eu falei com o expedito há um tempo atrás aí ele disse que tu podia me vender as tapioca pra eu revender tá entendendo? aonde? assim, na festa que foi até aqui em Caruaru mas como assim? o que? ah, é que às vezes eu sempre vou na lanchonete da senhora aí romana quando tiver assim por exemplo uma festa por aqui em Caruaru festa grande eu queria botar pra vender no mercado tá entendendo? pois é agora dona romana me diga uma coisa quais são os tipos só pra ir aguentando assim das tapioca o que a senhora faz? eu faço de goma hum coco hum queijo leite acondestado leite acondestado é muito bom de acordo com o freguete ah, eu só tenho esses quatro né? é, só tenho esses quatro eu só trabalho com esse agora de acordo com o que o senhor quiser se interessar eu posso fazer de vários como o senhor queira né? pois dona romana vai ficar assim eu vou ver se eu passar na lanchonete da senhora pra gente combinar melhor tá certo pronto pois dona romana aí quando eu chegar aí eu pergunto logo pro pete-coelho né? hã? eu tô dizendo se eu chegar aí o pessoal só lhe conhece pro pete-coelho né? mas que historinha não é assim uma magona que tem um pezão bem grande fresco safado pete-coelho? que pariu filho que pariu que pete-coelho? a perpare Palace naztent samurai tem um pezão não vou ligar não liga 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 ale alô alô pete-coelho Pé de coelho! Alô? Opa, chama de pé de coelho aí, por favor! Vai ter reche, vagabundo! Quem é você? Não, eu sou o velho que estou querendo comprar a tapioca aí, a pé de coelho, e essa brincadeira não vai dar certo, não! Brincadeira de quê? Esse negócio de pé de coelho, não sei o quê, ficou tudo com brincadeira! O que foi, o que foi, o que é, aquele negócio que vem com brincadeira? Eu não tenho medo de homem, quando a gavata barrer o chão, eu não tenho medo de homem, não! Ei, peraí, rapaz, vocês me conhecem! Você é expedito, marido aí de Romano, e você que me diz que ela tinha um pé de coelho! É mentira sua, você é um enrolado! Mas expedito, você mentindo pra mim? Sua mãe pode estar muito cagada, você manda lá ver! Expedito aí, vai dar mais! Vai dar ser irresponsável! Expedito, pede coelho da sua! Foi irresponsável, filho de rapaz! Aí, tá vendo aí? Já foi brigar com o pé de coelho! Eu não te quero não, quero não! Sua mãe, eu fiz uma erva! Ei, expedito, a parte é mais! Eu quero te compartilhar, pior que a pé de coelho, e vocês que negócio de veracos! Veracos é sua mãe, filho de uma erva! Eu quero saber quem é seu nome, que eu quero olhar pro mar! Foi seu pé de coelho! Eu quero saber como é seu nome, que eu quero olhar pro mar! Ei, expedito, eu vou em Romano, na lanchonete! Vem, filho de uma erva! Vem aqui que você toma o troco! Expedito, se tu me der o troco, eu vou! Você, eu duvido como você não vê! Isso é a... Sua mãe! Vai pegar... Sua... É sua mãe que vai pegar! Filho de uma... Rampa-coelho! Ô porro bruto! Pense! Pegada de ar monstro, né velho? Pegada de ar monstro, é da mãe, é da mãe! Vamo lá então, Thiago Veloso, final do fone, meia nove, meia cinco! Esse é o ouvinte que tá levando aqui uma nota de cem reais, aí sim! Sextou, sextou, sextou! Tiago Veloso! Muito bem! Parabéns, Thiagão! Vai ganhar! Sim! Leve-me pra casa! Beleza, Thiagão! Parabéns! É só aguardar, a equipe da Mix vai entrar em contato contigo, tá legal? Um bom final de semana pra todo mundo, um abração aqui pra Paula, a filha dela tá fazendo aniversário, é Giovanna! E avalia o cheiro, sua príncipe, a fenômena que você seja mais feliz que formiga em brigadeiro! Melhores momentos do Moção no final de semana aqui na Mix, podcast no radiomixfm.com.br Muito bem, cê pode me acompanhar nas redes sociais aí, Moção ao Vivo, no Instagram, no Facebook, é Instagram Moção ao Vivo, vai lá meu, tô aqui filmando tudo, obrigado! E por aqui, é um K, é um B, é um osse, cabocce! Conte raiz, coisas que eu não sei puxar, assunto com ex, saco do chefe, que porta quando tem escrito, empurre! Oh, oh, oh! Turbulzão Mix Mix! Amém. Amém.